Voa, peta, lá, flor de pitanga Sobe o leito do rio Espalha o aroma no vento vadio Só ele acerta a hora exata do dia E sabe abrir janelas e beija as marinas das meninas Voa, peta, lá, flor de pitanga Leva o cheiro por aí E as marinas dessas meninas Distraídas Desraídas Lembrem bem no dia em que as conheci No dia em que as conheci Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E as narinas dessas meninas distraídas, distraídas. Lembrem bem do dia em que as conheciam. Obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.